Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso no YouTube. Mais uma vez com vocês, professor Talisson Faleiro, e hoje para falar com você que será aprovado na Polícia Militar de Santa Catarina. É isso mesmo, Polícia Militar de Santa Catarina, um grande concurso, né, aguardado por todos, uma boa remuneração. E hoje nós vamos falar de processo penal para essa prova. Qual é o conteúdo importante, qual é o conteúdo relevante sobre processo penal para a prova da Polícia Militar de Santa Catarina? Eu separei aqui hoje um pouquinho de ação penal para os senhores, é o tópico que eu vou falar com vocês. Então eu queria que vocês já pegassem o seu caderno, a gente começar a arrebentar tudo e falar dessa matéria que é show, que é processo penal, tá? E dentro do seu edital eu quero tecer comentários importantes, eu quero falar com vocês sobre ação penal, tá? Ação penal vai ser o conteúdo que eu vou destrinchar. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou legal não, hein? Porque eu vou destrinchar com vocês, pegar a canetinha vermelha, já coloca no seu caderno aí, ó. Ação penal ficou pior ainda, hein, Faleiro? Vamos lá, eu tenho toque, pessoal, tenho que ficar bem arrumadinho para vocês aí, ó. Tenho toque com essas coisas, ó. Agora ficou do jeito que eu queria. Tem gente falando em casa, não mudou nada, Faleiro, tá a mesma coisa. Pois é, mas para mim mudou. Então vamos lá, não me irrita não, filhão. Ação penal, tá? É isso que eu vou falar com vocês, ação penal. Bacana. Faleiro, o que eu tenho que saber sobre a ação penal inicialmente para a prova de Santa Catarina? Queridos, primeira coisa é você ter em mente um conceito, tá? Toda boa matéria, ela precisa em um primeiro momento ser conceituada. Você tem que lembrar para a sua prova que o conceito de ação penal é o meio pelo qual, anota aí, vai, o Estado exerce o ius puniente. Forma pela qual o Estado vai exercer o direito, poder de punir. Faleiro, o que é esse ius puniente, né? É o dever poder punitivo. Dever poder punitivo que foi entregue ao próprio Estado. Queridos, o Estado, observe isso para a sua prova da Polícia Militar de Santa Catarina, o Estado, né? Ele exerce esse ius puniente com uma escala da aplicação dos direitos e garantias fundamentais de ordem vertical. Por que vertical? Porque o Estado está aqui no polo mais alto e abaixo estão os particulares. Todas as vezes que o particular praticar a conduta criminosa, praticar a infração penal, o Estado, com esse exercício do poder punitivo, vai fazer o quê? Vai punir esse particular. Então, esse quadro ilustrativo é muito importante para a sua prova, tá? A gente começar a falar de ação penal dessa forma é extremamente importante para você. E aí, Faleiro, o que mais que eu tenho que saber? Quando a gente fala dessa ação penal, a gente tem que criar, primeiramente com vocês, um esquema, um mapa mental que vai te ajudar muito no concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina. A ação penal é dividida em dois grupos, tá? Nós temos a ação penal pública, nós temos a ação penal privada. Bacana. Ação penal pública. Pú. Opa. Pública. Vamos lá, Faleiro, que é pública. E a ação penal privada. Quando eu falo da ação penal pública, ela é dividida também em dois grupos. Nós temos a pública incondicionada. Nós temos a pública condicionada. Quando ela é condicionada, ela também tem em dois grupos. Nós temos a condicionada à representação e a condicionada à requisição. Já a ação penal privada, nós vamos dividir em três grupos, tá? Isso que é importante para a prova. Ação penal privada exclusiva. A ação penal privada, personalíssima. E a ação penal privada, subsidiária da pública. Perfeito? Importante demais ter esses conceitos introdutórios em sua mente. Faleiro, tá. O que mais que eu tenho que saber dessa ação penal pública, dessa ação penal privada? Observe algo. Aqui está o quadro ilustrativo, né? Do conceito de ação penal. Aqui a gente dividiu a ação penal para a sua prova. Tem que saber isso para a prova da PM Santa Catarina. E agora eu quero tecer comentários a respeito da ação penal pública. Eu vou começar falando da pública, tá? Somente da pública. Depois nós tecemos comentários sobre a privada. A ação penal pública, senhores, como você pode observar, ela sempre, sempre que ela for pública, ela estará nas mãos do titular da ação penal, que é o MP. O MP é sempre o titular da ação penal pública. Ele vai oferecer a peça acusatória mediante denúncia. Denúncia. É o documento, tá? É o DOC, é o documento que o Ministério Público tem em suas mãos para que o processo criminal possa começar. E a maioria dos crimes são de ação penal pública. Isso aqui é muito importante. Só que a diferença, né? Ela reside na sendo pública incondicionada e pública condicionada. O que é importante citar? Quando eu digo que a ação penal é pública incondicionada, eu posso afirmar que não dependerá de nenhuma condição para o exercício da ação penal. Isso aqui é muito importante, senhores. Se a ação penal é pública incondicionada, o nosso delegado de polícia, de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer meio, que ele ficar sabendo da existência do crime, ele já tem legitimidade para iniciar a investigação. Não dependerá de nenhuma representação, de nenhuma condição, de nenhuma requisição para a investigação policial começar. Investigação policial que ela é prévia à ação penal. Quando esse delegado fica sabendo que o crime foi praticado e esse crime é de ação penal pública incondicionada, de forma instantânea, imediatamente o processo pressupõe que irá se iniciar. É isso que nós temos em crimes que a ação penal é pública incondicionada. Quando é condicionada, essa autoridade de policial, que é o delegado de polícia, ele só pode iniciar a investigação se cumprir a representação ou se cumprir a requisição. Se for cumprida a representação, se for cumprida a requisição, automaticamente esse delegado de polícia já terá legitimidade para iniciar. Ou seja, anota isso, se o crime depende de representação, a investigação não poderá se iniciar sem a representação ter sido dada. Se o crime depende de requisição, só poderá começar a investigação se a requisição for instaurada. Tá? Bacana. Falei o que mais que eu tenho que saber. Olha, existe um critério muito importante, que após o IP, o inquérito policial ser finalizado, esse inquérito ele é encaminhado ao juiz, pelo menos em regra, tá? Respeitando o CPP. E o juiz encaminha ao MP. Quando encaminha ao MP, e claro, nós estamos tratando aqui de crime de ação penal pública, esse Ministério Público geralmente ele tem três hipóteses, três caminhos, tá? Ele pode oferecer a denúncia, se ele perceber que todos os elementos de autoria e materialidade estão previstos. Ele pode também arquivar, hoje, né? Já pode haver o arquivamento pelo próprio membro do MP, de acordo com o artigo 28 do CPP, ou ele pode requerer novas diligências. Observe como é fácil. Quando chega nas mãos do MP, e observa, o inquérito policial foi finalizado, encaminhou ao juiz, o juiz deu um despacho ao MP, lembrando que o juiz é o destinatário imediato do MP, e o juiz é o destinatário imediato, e o Ministério Público o destinatário mediato, isso é importante. Quando chega nas mãos do MP, a denúncia, quando é oferecida, é porque o Ministério Público percebeu que todos os elementos de convicção estão presentes para que o processo criminal possa começar. Então, se ele oferecer denúncia, vou colocar de vermelho aqui, se ele oferecer denúncia, vai para as mãos do juiz, e aí pressupõe, se o juiz recebe a denúncia, o processo criminal vai começar. Mas pode ser, vou colocar de verde, que o MP peça pelo arquivamento, ou seja, ele mesmo vai arquivar, não necessitando do juiz concordar pelo arquivamento. E vamos colocar agora de amarelo, ele pode também pedir novas diligências, aonde esses autos do inquérito vão retornar para o delegado, para novas diligências, delegado, autoridade policial. Perceba que isso aqui é extremamente importante para a sua prova, tá? Legal. Faleiro, o que mais que eu tenho que saber? Olha, você tem que saber que existem alguns princípios importantes, isso mesmo, princípios da ação penal. princípios da ação penal pública. Tem que saber, hein? Isso cai em prova, hein? Isso aqui cai em prova, hein, produção? Ó, nós temos o princípio da obrigatoriedade. Nós temos o princípio da... Divisibilidade. O princípio da... Outro princípio importante, além de obrigatoriedade, além de divisibilidade. Nós temos também... Deixa eu pegar aqui nosso material, só um minuto. Para você que está em casa assistindo no YouTube, eu quero trabalhar com vocês todos os princípios, tá? Todos os princípios que regem a ação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Show de bola, ó. Outro princípio importante, da indisponibilidade. Outro princípio extremamente importante, da oficialidade. E, por fim, da intranscendência. A verdade é que a intranscendência, pessoal, é um princípio mais de direito penal, mas alguns autores colocam a intranscendência aqui, ó. Intranscendência, tá? Me ensina aí, Faleiro, me explica aí. Vamos lá. Quando eu falo que a ação penal pública, ela é obrigatória, princípio da obrigatoriedade, que foi o primeiro, quer dizer, queridos, que o Ministério Público não tem escolha. Se ele percebe que todos os elementos de convicção estão presentes, se ele percebe que todos os elementos estão presentes, ele precisa oferecer a peça acusatória, ele tem que oferecer a denúncia. Ele não tem escolha. Se ele percebe que os elementos de convicção estão presentes, ele vai oferecer a denúncia. Princípio da divisibilidade. O Ministério Público, ele tem a possibilidade de dividir os autores, de dividir os sujeitos, né? Oferecendo denúncias a uns, pedindo arquivamento a outros, pedindo novas diligências a outros. Ele não precisa oferecer a denúncia contra todos os investigados. Imagine que chegou o inquérito policial nas mãos do MP e o Ministério Público percebe que tem cinco pessoas envolvidas em uma situação criminosa, mas dos cinco ele percebe que apenas dois são reais criminosos e os outros são testemunhas. Só que, de forma errônea, foram evidenciados como criminosos pelo delegado, mas não são. Então, pela investigação colhida através da autoridade policial, esse membro do MP, ele vai dividir. Ele não vai precisar oferecer a peça acusatória contra todos. Quando eu falo de indisponibilidade, é porque o nosso membro do MP, ele não pode desistir da ação penal que foi impetrada. Se a ação penal foi oferecida, ele tem que ir com ela até o fim. Não cabe desistência oficialidade, porque o MP é o membro oficial, é o órgão oficial que propõe a ação penal pública, em transcendência, que traz o seguinte contexto. A pena não passará da pessoa do condenado. Salva a obrigação de reparar o dano. Bacana até o valor da herança. E aí, vamos lembrar aqui que nós temos alguns princípios também na ação penal privada. E se você parar para pensar, meus queridos, os princípios da ação penal privada são ao contrário da pública. É isso mesmo, tá? Se você parar para pensar, os princípios da ação penal privada, deixa eu colocar aqui, são ao contrário da pública. Ou seja, é só negar. Se aqui é obrigatoriedade, na privada eu tenho o princípio da faculdade. Melhor dizendo, não é uma expressão melhor que cai em prova, né? Da oportunidade. A vítima ou seu representante legal, eles não estão obrigados a propor a ação penal privada. Ele propõe se ele quiser. Se daquele lado eu tenho divisibilidade, aqui eu tenho o princípio da indivisibilidade. Ou seja, a ação penal privada não pode ser divisível. A ação penal privada, por meio da queixa oferecida contra um, se estende a todos os autores. Da indisponibilidade, então aqui é disponibilidade, tá? Conclusão lógica. É possível, sim, a desistência da ação penal privada. É possível, sim. Aqui nós não temos oficialidade como princípio remissivo, claro que não. E por fim, também, a intranscendência aparece aqui, ó. Eu preciso que você decore esses princípios. Tanto da ação penal pública como da ação penal privada. Pode ser que tenha uma questão na sua prova falando desses princípios, tá? Show de bola? Bacana. O que você aprendeu comigo até aqui, né? Você aprendeu comigo, nós temos aqui, princípios que regem a ação penal pública, princípios que regem a ação penal privada. Você aprendeu comigo a distinção lógica de ação penal pública para a ação penal privada. E os seus critérios de aplicação. Isso aqui é extremamente importante para as provas de concurso público. E você realmente tem que estar ligadaço, ligadaço, nesse conteúdo. Bacaninha? Show de bola? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Excelente, não é verdade? Bom. Queridos, eu preciso que você, eu preciso que você dê uma importância por ação penal, tá? Ó, na prova da Polícia Militar de Santa Catarina, eu realmente estou aguardando uma questão sobre inquérito e uma questão sobre ação penal. Quem sabe você também vai se deparar com uma ação sobre, uma questão sobre prisão, tá? Então, se eu pudesse apostar em três questões aqui na prova da PM Santa Catarina, seria uma sobre inquérito, uma sobre ação penal e outra sobre prisões, tá bom? Leve isso para a sua prova, que vai dar muito certo, vai dar muito bom. Com certeza, tu vai ser aprovadaço. Show de bola? É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Queridos, então olha só, vou encerrar esse blocozinho aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui no YouTube. E continue acompanhando nossas aulas, ó. Para você que ainda não nos acompanha. Aí, ó. Lá no Instagram, arroba Thaleson Faleiro, para te ajudar a ser aprovado em concurso público. Tamo junto? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tamo junto! Tchau!